TWP, tamanhos grandes, René? De 46 até 70 e alguns itens até 80 no masculino e feminino. Blusas variadas, R$ 33,00. Tudo em 6x, sem juros, 4x sem entrada, sem juros e parcelamos em todos os cartões. Falou em tamanho grande? É aqui, TWP. Olha quanta coisa bonita que você vai encontrar aqui. Vem pra cá que eu vou te mostrar muito mais coisas. Aí tem a camiseta básica, que o Xepa tá vestido em várias cores, R$ 12,00. Dá pra acreditar? Tudo em 6x. Aonde? Loja no Tatuapé e loja nova em São Bernardo e rua do Mico de Moraes. R$ 3389, telefone 55754997, pertinho do metrô Ana Rosa. Tem estacionamento grátis, pode ir. TWP. 6x, sem juros, corre pra cá.